Vamos ao vivo até Rio do Sul agora, mudar um pouquinho de assunto, vamos até o Alto Vale, porque a Gabriela Senzu que está aqui na tela para falar sobre o processo de recolhimento de entulhos, pós-enchente em Rio do Sul. Como é que está esse trabalho por aí, hein? Estou vendo o sol, né? Que bom ver o sol aí brilhando no Alto Vale nesse momento. Gabi, boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, uma quarta-feira ensolarada, quarta-feira linda por aqui, mas infelizmente a gente ainda vê alguns resquícios. Quem gente deixou aqui na cidade? São os exemplos dos entulhos, por exemplo, que as pessoas estão deixando na frente das suas casas para que a Secretaria de Obras aqui do município possa recolher. É um aviso, então, da administração municipal para que as pessoas possam deixar até hoje, o fim do dia, todos os entulhos, todos os montes que foram atingidos pela enchente para que a Secretaria de Obras possa fazer esse recolhimento até sexta-feira, dia 27. Mas o prazo para essas pessoas que tiveram suas residências ou estabelecimentos atingidos é deixar os entulhos até hoje. A Secretaria de Obras da cidade está acompanhando os locais que já foram limpos e deve seguir até terça-feira. A meta da administração municipal é que todos os bairros atingidos sejam limpos, já que são cinco equipes trabalhando no recolhimento, inclusive com apoio de veículos de funcionários de cidade, como o Flumenau, por exemplo. Todo o trabalho segue das primeiras horas da manhã até a meia-noite de cada dia, mas, de acordo com o prefeito José Tomé, há moradores que estão aproveitando esse momento para deixar coisas que não são entulhos da enchente, e sim outros entulhos deixados após o recolhimento inicial. O pedido, então, é a colaboração e o bom senso da comunidade nesse momento para que a cidade fique limpa o mais rápido possível e para que a Secretaria de Obras, Rodrigo, possa continuar tocando outras obras aqui na cidade, questão de buracos, questão de até outros locais em que os moradores pedem, pedem para a prefeitura para que sejam consertados. Assim que a Secretaria de Obras terminar esse trabalho de recolhimento de entulhos, aí sim a Secretaria vai poder voltar para as suas atividades normais. Então, o pedido é que as pessoas deixem apenas, de fato, os entulhos que foram atingidos pelas enchentes ou até o lixo normal para que o caminhão possa passar recolhendo, mas não fazer aquela faxina, aquela limpa na casa, muita gente tem feito isso. O caminhão da Secretaria de Obras passa recolhendo os entulhos, depois, no outro dia, passa novamente, tem mais coisa por lá que o pessoal já aproveita para descartar o que estava precisando, o que não descartava há muitos anos. Não, neste momento é apenas o recolhimento de entulhos que foram atingidos, então, pela enchente. Tchau.